Música O serviço de radioterapia do Hospital Geral completa um ano neste mês. Com equipamentos de alta precisão, a radioterapia, que antes era realizada em outros municípios, foi centralizada em Caxias do Sul para um melhor atendimento dos pacientes. Ao todo, 35 municípios são contemplados pelo serviço na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, a Unacom. O serviço atende pacientes do Sistema Único de Saúde em tratamento contra o câncer. A unidade de radioterapia já tratou mais de 600 pacientes, em torno de 650 pacientes. E hoje a gente tem uma média mês de 62 pacientes sendo tratados na nossa unidade. Há muitos anos o Caxias do Sul não tinha um serviço de radioterapia. E tinha uma fila de espera enorme, onde os pacientes saíam de Caxias do Sul, iam para várias outras cidades da região da Serra e até mesmo Porto Alegre. Com esse serviço, se garante a qualidade do atendimento e a permanência desses pacientes aqui em Caxias do Sul fazendo um excelente trabalho. Eu não esperava que eu ia ser tão bem atendida e correr tudo bem que nem está correndo. Então a recuperação expectativa é que fique tudo bem, né? É, se Deus quiser, cadê, cadê?